Música Ei, maior é Deus, ei, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu Venham conhecer a história completa do mestre Patinha Rei da Capoeira Vicente Ferreira Patinha, o grande mestre da capoeira de Angola Na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu Eu me chamo Vicente Ferreira Patinha, eu nasci pra capoeira, só deixo a capoeira pro meu amor Eu amo o jogo da capoeira, e não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, o que seja capoeira A minha vida de criança foi um pouquinho amável Encontrei um rival, um menino que era rival meu Então nós entrávamos em luta, travava a luta E eu apanhava, levava a pior E na janela de uma casa, tinha um africano apreciando a minha luta com esse menino Então quando eu acabava de brigar, eu passava, o velho me chamava Meu filho, vem cá Eu cheguei na janela, ele então me disse Você não pode brigar com aquele menino Aquele menino é mais ativo do que você Aquele menino é malandro E você não pode brigar com aquele menino Você quer brigar com o menino na raça, mas não pode O tempo que você vai pra casa em Pinarraia, você vem aqui pra Mocazuaco Então, aceitei o convite do velho E aí pegava, me ensinava a capoeira E ginga pra aqui, ginga pra lá, ginga pra aqui, ginga pra lá E cai, levanta Quando ele viu que eu já estava em condições pra corresponder ao menino Ele dizia, ou seja, pode brigar com o menino Então saiu Quando eu vinha, a mãe dele via que eu ia passar Gritava, honorato, é ver seu camarada Menino puca E dentro de casa o menino pulava na rua como um satanás Ele aí pegou, insistiu, e na hora que ele insistiu, passou a mão Eu saí de baixo Ele tornou a passar a mão em mim, tornou a sair de baixo Ele disse, ah, você tá vivo, hein? Aí insistiu a terceira vez, eu aqui rebati a mão dele E aqui sentei os pés Ele recebeu, caiu Tornei a sentar o pernete, tornou a cair E a mãe dele foi e disse, veja se você vai apanhar Eu digo, vai ver ele apanhar agora E depois fui aprender a arte marítima Aprendi a música E de grima E de espada, florete, carabina Foi músico E assim sucessivo Em 1910 de baixa Já saí de lá Como professor De capoeira Olha, minha vida é uma vida muito atrapalhada, meu contato Mas tem centenas de pessoas, milhares de pessoas que me conhecem Que já me acompanharam de infância e que vem me acompanhando Poderá dizer alguma coisa Todos eles que quiserem dizer alguma coisa sobre a minha biografia Podem dizer qualquer coisa Eu aceito Todo e qualquer Agora, tem uma coisa Não fui bobo na roda da capoeira Eu não fiz nada Foi o maior capoeirista daqui de Salvador O maior capoeirista de Salvador foi o Seu Pastinha Eu o conheci já nos últimos tempos Mas ele aprendeu capoeira menino Quando eu cheguei em Seu Pastinha Eu já Eu aprendi muita coisa com ele Mas eu já era capoeirista Já jogava capoeira Eu fiz tomar conta Do Do trabalho dele Que ele quando Pouco tempo Ele ficou lá deiteado Numa cama Eu que tomei conta do trabalho dele Ele me entregou o trabalho dele Dizendo assim João Você tome conta disso Tome conta disso Que ele vai morrer Mas ele morre somente o corpo Em espírito ele vive Enquanto houver capoeira O nome dele não desaparece Com essas palavras que ele me entregou O trabalho dele E é o trabalho dele Que eu Estou até aqui E vou levar à frente Se Deus quiser Porque Eu não quero morrer Eu já estou Confirmado de vida eterna E lá no paraíso Eu quero estar lá Brincando minha capoeira também Eu não quero morrer Ordem 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 Na mandígua Eu não fui bobo não Viu? Agora Eu quero dizer Para eu contar Eu não vou contar nada Porque Se eu contar Fica uma coisa Muito longa E parece que Eu estou No céu Meio patinha Fazer mandígua Fazer 5 salamões com o pé Meio patinha Com o pé do brimão Eu aprendi a capoeira com o mestre Pastinha, em 1952. Um dia, domingo, eu estava passando em uma cidade, em uma rua, na Rua Grande, em Contejoão Pequeno. Aí eu perguntei, João, onde é que tu faz capoeira? Ele disse, eu faço capoeira, não me brota com o mestre Pastinha. Aí ele me levou, no outro domingo, ele me levou para lá, com o mestre Pastinha. Aí, no mesmo dia, eu entrei para as minhas Pastinhas, porque eu tenho que pagar 20 mil réis. Depois, eu passei, eu treinava terça e quinta, terça, quinta e sexta, e domingo, a roda. Lá tinha muitos mestres, tinha o mestre João Pequeno, tinha o Galdemar, Cobrinha Verde, Tinha o Galdemar Traíra, Galdemar Barbosa, Mão de Onça, aquele mestre velho, tudo, eu brincava, mas meu mestre nem foi Pastinha. Depois, eu veio para o Pilurinho. E continuei com o Pastinha o tempo todo. Fazendo capoeira, Pastinha, saindo, fazendo. Às vezes, eu, depois de um ano e pouco, um ano, peguei a ensinar também na academia. E aí, foi agora que eu cheguei, foi agora que eu cheguei, Fiz de Angola, largo força de lá, largo força da terra, largo força do mar, largo força do céu, por Jesus de Maria. Meu Deus, viva meu Deus, viva meu Deus, camarão, viva meu Bé. Viva meu Bé, que me ensinou, roda, que me ensinou, camarão, Malandrar, roda, 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 gü, e, roda, do mundo camarão. Chega o mundo dele, chega o mundo dele, o mundo da, chega o mundo da camarada. Pé de Patinha é o meu mestre, meu pai, meu avô de capoeira. Ele me ensinou de tudo. Tudo que ele me patou pra mim. Pra mim, pra eu ser um pequeno, pra outras pessoas. Os outros não pegou, não pegou, não sei mais. Bastou pra todo mundo. Os outros não dava muita importância ao que ele falava. Tudo, tudo, tudo da capoeira, tudo da capoeira ele falava. A capoeira tem que ser uma semente. Tem que ser uma semente no mundo todo. E vocês, lembrando que vocês, o pequeno, jogando o pequeno e todo mundo se nasce a capoeira a semente. Se a semente não pode morrer. E cidade de Assunção E cidade de Assunção Capitão de Itamaraty É enganos das nações Da sepultura do Brasil Pastinha já foi a África A mostrar a capoeira do Brasil Eu, na jovem pequeno, se não, eu tenho o pulo do gato, se não, o golpe da aranha, tudo. Na jovem pequeno, em vida, nós dois kings, Deus deu luz do espírito dele. Lá no céu, Deus deu luz do espírito dele. Aqui, nós dois, ele caiu aqui. A capoeira de pastinha. O pai joga junto. Mestre João Grande, por que o apelido João Grande? Ah, porque na academia tem dois João. Aí o mestre Patinha, para mim, dois João, 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 ele botou meu nome, João Grande e João Pequeno. Eles têm uma música. Na minha academia tem dois João. Um se chama Cobramão, um se chama Gavião. Um roque é pelo alto, outro roque é pelo chão. O mestre João Pequeno foi o primeiro e o último treinel, o professor da academia do mestre Patinha. O mestre João Pequeno vivia lá dentro da academia do mestre Patinha. O mestre João Pequeno dava aula na academia do mestre Patinha. O mestre Patinha entrega a aula para o mestre João Pequeno. Tanto que agora há pouco tempo eu encontrei um diploma, um certificado da academia do mestre Patinha, assinado pelo mestre João Pequeno, contra mestre João Pequeno de Patinha. Eles dois conseguem criar, desenvolver um jogo, um treina para se defender da movimentação do outro. Então eles se dedicaram a estar ao lado do mestre Patinha dentro da movimentação em si. O que eu percebo muito, eles conseguem se conectar. Era um grande e um pequeno. Então quando eles entravam na roda era a sensação da academia. Eram jogos trançados, eram jogos bonitos. Não era um batendo no outro, não era um mostrando que um era melhor que o outro. Mas sim um perguntando e o outro respondendo. Então um se conectava com o outro, apresentando essa capoeira que o mestre Patinha ensinou a eles. Música Jão Grande, Jão Pequeno, Jão Grande porque era maior do que Jão Pequeno. Aí ele botou Jão Pequeno e Jão Grande. Então os dois Jão, ele cantava, eu tenho dois meninos que se chama João. Um anda pelo alto, que era Jão Grande, e outro pelo chão, que era Jão Pequeno, Cobrinha. Botaram o nome de Jão Pequeno, Cobrinha. Eles são a capoeira, na verdade, né? A capoeira angola, mestre João Grande e Jão Pequeno, do mestre Patinha. Eles mostram o respeito, a humildade, a consciência, o cuidado com o parceiro. Eram as duas pessoas do momento lá na academia do mestre Patinha. Era mestre João Grande e mestre João Pequeno. Eles sempre chamaram a atenção pelo fato de praticarem uma capoeira angola, dotada, aquilo que nós vemos nas culturas orientais e que nós chamamos de yin e yang, né? Na cultura ocidental, fala das dicotomias, das diferenças. Então o mestre João Grande e mestre João Pequeno conseguiu mostrar uma capoeira em que ela era ao mesmo tempo isso aí, a capoeira do amor, tal, tal, mas também atendia aquilo que o mestre Patinha falava, que a capoeira, na hora da dor, a capoeira angola, na hora da dor, ela se apresenta uma manifestação com objetividade. Não, ela não está proibida como luta, não. Ela está no íntimo do homem. Na hora que ele encontra o rival, ele então se manifesta com ela em ato de luta. Agora, quando estamos em ato de alegria, ela passa a ser dança. É a consideração de um homem para outro. Se ele tem a vocação, estamos em ato de alegria ou em festa, então nós jogamos ela com mais obediência, com mais técnica. Agora, quando passa o ódio, ela então vira também, modifica também para a luta. E ato de alegria é para a dança. E no ato do ódio, já sabe como é, é para a violência. Eu vou contar. No meu tempo, eu usava também uma forçezinha do tamanho de uma chave. A força vinha com um corte e um anel para encaixar no cabo. Mas eu, como era muito bondoso, era muito amoroso, né, para aqueles que quisessem me ofender, eu então mandava abrir outro corte nas costas. Se eu pudesse, eu mandava abrir outro mais, não é? Mas não podia, eu mandava abrir outro corte. Ficava dois cortes. E na hora desmontava o bimbau, encaixava a força e aí eu ia manejar, não é? Porque o capoeirista tanto ginga, como pula, roubia, e como também ele sangra e como defende-se também. O capoeirista tem a mentalidade para tudo. E quanto mais o capoeirista carmo, melhor parar o capoeirista. O bom capoeirista nunca se exalta. Procura sempre estar calmo para poder refletir com precisão e acerto. Aí falando com o meu pai, com a minha mãe, não, capoeira é um negócio de gente ruim, não, não quero saber. Mas, num momento, teve um que disse assim, eu não sei bem se foi meu pai ou minha mãe, disse, ah, deixa ele fazer a capoeira dele, ele é um menino pacífico, trabalhador. Aí, eu fui lá em Partinha, chegou lá em Partinha, ele disse, vem a cá, você trabalha? Eu digo, trabalha, mas você tem documento? Eu digo, tenho. Você quer, você é feirante? Eu sou feirante. Trabalho na feira. Aí, vem que eu vou fazer sua ficha. Aí, tá ali na parede minha ficha. Feio minha ficha. Aí, eu comecei lá, treinando, ele tinha uns bancos de madeira, que era para você fazer os movimentos, né? O rabo de arraia, a meia-lua, trabalhar a perna, né? Aí, eu a U, e aí você sentava, quando era dia de toque e canto, tinha um banco maior do que esse, ele botava lá, tinha 20 aqui no banco, vamos dizer. Você, um toque e uma ladainha, um corrido. Ah, mas eu não sei ladainha. Então, conte um corrido, que é curto. Aí, o cara cantava um corrido, tocava, passava outro, passava, de terça-feira, ele fazia essa sabatina dos alunos, né? Ensinou todos os golpes que a Cacuê ia oferecer, e os cantos de bagulho, que o próprio esporte oferece, além disso, a disciplina, que toda a gente conhece. A capoeira tem negativa, a capoeira nega, a capoeira é positiva, tem verdade. Negativa é fazer que vai e não vai, e na hora que o nego mal espera, o capoeirista vai, entra e ganha. E quando ele vê que perde, ele então deixa a capoeira na negativa, para o camarada, para depois, então, ele vem revidar. O capoeirista corre, e ai daquele que correr atrás do capoeirista. E o camarada corre atrás dele, o que é que deu a ele para guardar? Tem alguma coisa na mão dele? O capoeirista corre, porque não quer matar. O capoeirista não deve ser afobado, o capoeirista não deve provocar, o capoeirista não deve fazer certas coisas. No meu tempo, eu era capoeirista. Também tinha capoeirista que andava torto, mas torto, como a natureza não fez ele. Porque ele pegava um lenço, botava no pescoço um lenço grande, uma calça boca, que dava 30 centímetros de boca, chinelo de chagrim, chapéu jogado do lado, e ele saia todo torto, ou do lado esquerdo, ou do lado direito, conforme tivesse o jeito, se a gente estava nisso. E andava no meio da rua, com aquele gingado, só a calça parecia, a boca da calça parecia uma saia, mais uma saia do que calma. Capoeirista tinha tudo isso naquela época. Capoeirista se prestava naquela época para muita coisa. E eu admiro hoje, se o capoeirista se prestar para certas coisas. O mestre Pachinha, ele era um filósofo orgânico da capoeira. O mestre Pachinha falava de capoeira o que outros não sabiam falar. E a intelectualidade da época, a intelectualidade da época via o mestre Pachinha como essa representação simbólica da verbalização das subjacências da capoeira. Então, foi por isso. O mestre Pachinha, ele ficou conhecido por isso. Além de ter escrito um livro, um manuscrito, mas escrever um livro. E escrever um livro já começa a ser conhecido não só por ele que escreveu, mas pelas pessoas que leem. Então, isso aí contribuiu muito, ajudou muito o mestre Pachinha. Há uma outra coisa que eu acredito também foi a resistência do mestre Pachinha pela capoeira angola. Resistir, de não aceitar se dobrar, não se deixou cooptar pelas ideias que tinham de capoeira, de que ela deveria melhorar, que ela era uma manifestação muito proletária ou só proletária. O mestre Pachinha conseguiu mostrar que a capoeira era muito mais do que isso. A capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come. Tudo que encaixa na capoeira é tudo que a boca come. É isso que ele quer referir, a palavra. Tudo que a boca come saiu da natureza. Nosso alimento, nossa água. O mestre Pachinha me falou como ele está na capoeira e o mestre Pachinha me falou assim, o que é que você faz? Eu faço futebol, jogo futebol, pratico italiano, desfichar tudo, você não acredita. Pratica a capoeira, você vai crescer na capoeira, a capoeira angola é a mãe de todas as lutas, todas as danças da terra. Eu não acreditei porque você está sendo profiloso na pesquisa, na pesquisa da natureza. Ele era filósofo, Pachinha era filósofo. Ele gostava de conversar. Você entrava lá na academia dele e dizia que você é carol, você é capoeira. Você dizia, mas mestre, eu não jogo capoeira. Ah, mas está queimando capoeira só para distrair, né? Por isso você é capoeira também, só para o cara dar risada. fosse mulher ou homem, ele era assim. Amigo, o corpo é um grande sistema de radão. Por detrás do nosso pensamento há-se-se um senhor poderoso, um sábio desconhecido. Mestre Pachinha, para mim, é uma das poucas pessoas que soube colocar a questão de corpo, movimento e intelectualidade. Olha os outros mestres de capoeira. Está entendendo? Vai demorar anos até que outros vão fazer isso. Mas na época dele, poucos conseguiram fazer isso, cara. Ele era capaz de discutir e jogar. Música E se tu me derrubar, ela vai ficar sozinha, camarada, maior é Deus, camarada, E se tu me derrubar, ela vai ficar sozinha, camarada, maior é Deus, camarada, maior é Deus, camarada, E se tu me derrubar, ela vai ficar sozinha, camarada, E se tu me derrubar, eu vou te amar. Você sentava aqui no banco, aqui é o banco da bateria, né? Vamos dizer, tem a bateria aqui completa. Aí um atravessava a bateria no Berimbau, ou no Pandeiro, ou no Atabaca, Ele não ficava na bateria, ele ficava lá na última janela, lá no Peronino. E de cá, ele parecia que tinha um vírus biônico, né? Porque se você desse uma porrada na bateria errada, ele dizia de lá, Ei, quem é que tá aí? Sai, sai! Ele se levantava e dizia, sai, sai, sai! Você mandava sair da bateria. Aí entra outro, se fosse o Berimbau, ele também dizia, Quem é que tá aí no Berimbau? Sai, sai, sai! Aí entra outro. Ele tinha muitos alunos, bamba, em toque, em canto. Eu fui contra mestre, na Academia do Mestre Patinha, E fiz 20 anos. Significa o quê? Na época, só tinha a academia que tinha, no centro, Só era de Mestre Patinha. Todos os mestres de capoeira, O nome de capoeira se encontrava na Academia do Mestre Patinho, Sábado, hoje e domingo. Tinha semana eles trabalhavam. E lá que era o ponto de se encontrar os capoeiros. E lá você tinha a oportunidade de conhecer, De aprender música, de aprender rio, De conhecer o sistema dos mestres. E isso foi muito bom. Nessa época, o João Pequeno também era. A aprendizagem do Patinha. Ao mesmo tempo, porque eu fui aprendizagem do Patinha, Até em 82, até quando o Patinho mudou. Os João Grandes. E até eles não eram mesmo. Eles eram os dois Patinhos. A primeira coisa que o Mestre Patinha me ensinou, Era o jogo de braço. Era a primeira coisa. E aí comecei a treinar, Depois caia pra um lado, peraí pro outro. Ele dizia, olha, se você não tiver boa ginga, Você não é um bom capoeirista. Você olha dentro do olho. E realmente ele começou a me ensinar. E depois de um certo, uns dois ou três meses, Eu aí desci lá pro Pelourinho. Pra o Centro Esportivo de Capoeira Angola, o Seca. E comecei a treinar. Como ele ensinava, ele primeiro era ginga. Primeiro era ginga. O jogo de braço, você metia o braço, tirava. Você entendeu? Porque ele dizia, olha, a Capoeira Angola, ela é mais defesa do que ataque. Ele dizia, Capoeira Angola não aprende quem não quer. Foi feita pra homem, menino, velho e até mulher. Eu não sou folha de flande, eu não sou prato esmaltado. Eu não jogo com você, porque você é um desclassificado. E assim era Mestre Pastinha. Homem simples, amigo do povo, não largavam o guarda-chuva. Podia estar chovendo, fazendo sol. Estava Mestre Pastinha com o seu guarda-chuva. Firimbao é música, é instrumento musical. Também é instrumento ofensivo. Ele, na ocasião de alegria, é um instrumento. Nós usamos como instrumento. E na hora da dor, ele deixa de ser instrumento para ser uma força de mão. Muitas desordas que o capoeirista fazia não era propriamente por ele. Era também provocado. Porque se estava numa vadiação, num grupo, com um bilimbao, não é? Na mão, eles passavam, entendiam de querer tomar, pra quebrar. Aí inflamava, não é? O íntimo do capoeirista não queria perder seu instrumento, não é? Então, enfim, nós tínhamos que brigar. Um instrumento, por exemplo, como o bilimbao, não é somente instrumento. Agora eu vou apresentar, mas não é somente instrumento. Muita gente tem que ir ao instrumento, bilimbao, bilimbao, bilimbao. Bilimbao é, fala, é música, é instrumento. Ela se quer, já é música, é instrumento. Próxima 능ística, vai embora. O silêncioitor. Senhoras e senhores, muito obrigado por essa atenção, por essa alegria aqui, todos os dias, todos os dias nós temos essa alegria aqui. Quem gostou, vote, vote, porque nós estamos aqui de braços abertos para receber todos que chegam a Moraes aqui em cima e eu lá embaixo. Acho que todos que aqui chegam são recebidos e bem recebidos. Graças a Deus! Música 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 Eu era criança quando eu comecei a praticar capoeira. Tive a sorte de encontrar a escola do mestre Pastinha, fui levado pelos meus pais e lá a outra sorte foi encontrar o mestre João Grande, hoje o doutor João Grande. E o mestre João Grande, pela forma como ele fazia e vem fazendo capoeira, foi o mestre João Grande, foi o mestre João Grande, foi o mestre João Grande, acreditando que na necessidade de uma outra pessoa para continuar a manutenção dessa prática africana no Brasil, que é a capoeira de Angola. Agora, nós vemos o mestre Pastinha como um grande tradicionalista, uma pessoa que manteve a tradição da capoeira. Na verdade, o mestre Pastinha foi um grande inovador, cara. Ele introduziu coisas na capoeira que, para a época dele, era uma inovação tremenda. A própria questão de carteirinha, escrever livro, botar regras, criou o diretor de bateria, criou o trenel, a criação dele, criou o trenel de capoeira. É interessante analisar essas inovações como resistência, porque a partir do momento em que você não busca apresentar aquilo que você faz com o mínimo de organização, e infelizmente organização pensada pela classe dominante, você vai ser massacrado, não vai ter muito espaço. E as formalidades pensadas por mestre Pastinha, de botar presidente, vice-presidente, não sei o que, e tal, diretor da... A história da escravidão conta, fala disso também. Fala de uma organização, principalmente nas irmandades, as irmandades, por exemplo. É um exemplo de resistência para sobreviver às investidas dos colonizadores culturais. O Pastinha deu ao centro de capoeira, o mestre de campo, o mestre de campo, o mestre de bateria, o mestre de treino, arquivista, mestre fiscal, contramestre, o amigo conhecedor dessa arte. Ah, sou um observador. Não havia regulamento para a capoeira antiga. Ao som do birimbau, era começo de briga, lutas com adversário, bastava ver o intriga. Os malandros que viviam, perseguidos e aceitados. Depois do mestre Pastinha ficaram agressados, porque os terríveis golpes foram logo eliminados. O mestre Pastinha tornou-se o maior da capoeira e mora-lizou na arte em toda a Bahia inteira, que até a própria polícia aceitou a sua maneira. No Gigi Birra, tinha uma mão, um grupo de capoeiristas, só tinha mestre, os maiores mestres daqui da Bahia. Todo domingo tinha ali uma capoeira que só ia ali mestre. Não tinha nada de aluno, era mestre. E esse ex-aluno meu, o Aberrei, fazia conjunto lá. Então os mestres lá procuraram saber, querer me conhecer. Perguntou ao Aberrei quem tinha sido o mestre dele. Ele deu o meu nome. Traga esse homem aqui que nós precisamos conhecer ele. É tão falado, é tão bom capoeira. Traga ele aqui para a gente conhecer. O Aberrei me convidou para eu ir assistir ele jogar no dia de domingo. Quando eu cheguei lá, procurou o dono da capoeira, que era um amorzinho, era um guarda civil. Procurou o amorzinho, o amorzinho, não apertado a minha mão, foi e me entregou a capoeira para eu tomar conta. Para a época, para a forma de capoeira que tinha, ele foi um grande inovador. E eu acredito que é por isso que os mestres de capoeira daquela época resolvem colocar ele como a pessoa responsável pela capoeira. Quando ele fala que o amorzinho vai e entrega a capoeira na mão dele, eu acho que porque o amorzinho viu que ele era uma pessoa que tinha, primeiro, senso de organização, e segundo, ele tinha o dom, o dom da palavra, eu acho que ele tinha esse espírito agregador. Eu sou um dos exemplos do passado. Aqui tem muitos veteranos, velho mesmo, capoeirista veterano, mais idoso do que eu. Menino, da menina dos meus olhos, capoeirista. Eu tinha aqui um aluno, por nome Aberrei. Esse foi meu aluno e era afilhado do mesmo padrinho meu. Eu morava na ladeira do São Francisco e eu morava na ladeira do Muturo. Eu ia lá para casa para ensinar a jogar capoeira, quando eu dei baixa. Mesmo não estando mais enxergando, mas ele podia ouvir quando ele sentia um aluno que batia muito forte o pé no chão e às vezes ele gritava, ele falava de certa maneira, quem está jogando aí? Da maneira assim, é um pouco dura, né? Quem é esse, que é tão agressivo assim, é um cavalo que está batendo aí, porque ele gostava realmente de ver. Ele falava que o capoeirista angoleiro é um balharino. Capoeira é arte, é dança, é luta, é religião. E ele apresava muito isso, o jeito, a maneira de pisar, a educação, o cuidado com o próximo. Isso é uma coisa que os mestres também empregam muito. O mestre empregava, o mestre é um pequeno, o mestre é um grande. E assim, vem decorrendo a capoeira que aí está, e o mestre pastinha, encurralado, desprezado. Era só o idealismo que o mestre possuía. Por isso, nessa cidade, o pobre velho sofria, sem amparo do governo, a ver mais do que podia. O seu nome de bandeira serve o nosso turismo. Dinheiro, as plantas chegando, explorando o seu tivismo. Essa gente que não ajudou o seu novo idealismo. O pastinha se acabou aqui no abrigo dos velhos, Tão Preto I, aqui do lado da Irmã Dulce, não tinha o abrigo ali, né? Se acabou ali porque o resto da vida dele pegou a cataraque dos velhos, ficou cego, parou com capoeira. E o nosso governante nunca ajudou o pastinha em nada. Ele tinha duas aposentadorias aí, mas era o homem já cego. Ele não teve filho. Filho adotivo, os filhos do drogado, né? Como é que podia? Como é que iria haver esse dinheiro, por causa dessas duas aposentadorias? Aí, os filhos adotivos, a mulher dele, que tomava conta dele. Também caiu na dependência sobre situação financeira, caiu doente, ficou cacapengando, teve também diabetes, morreu com esse pé aqui, esse dedo tirado daqui, porque a diabetes já estava estragando muito ela. E o pastinha, ela não podia mais cuidar dele, porque também era carne doente, aí botava lá no abrigo e terminou morrendo lá no abrigo. No dia, 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 no dia. Pastinha? 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 É. O que é que está sentindo agora? Nada. Hein? Disturduamente nada. Também, graças a Deus. Eu tenho 18 anos, vivo com mais pastinha, ele cego, doente, e eu também, doente, saio para trabalhar, não vou deixar ele aqui nesse quarto, abafado, por isso eu internei na vida de medicidade. A mulher tem que ajudar bem todo dia. A mulher tem que ajudar bem todo dia, dando a pena da Anissa, que ajudava ele. E é para continuar vender acarajé, para ajudar ele. Menino, presta atenção no que eu vou dizer, o que eu faço brincando, você não faz nem zangado, não seja vaidoso e nem despeitado, na roda da capoeira, pastinha já está classificado. A mulher tem que ajudar bem todo dia. Passando fome e agonia. P – A gente tem que ajudar bem todo dia. Adeus, pastinha. Pra você exaça a prece, mas eu sei que isso merece, mas com Deus descanso em paz. A capoeira teve fama, teve glória Seu nome na história No tempo da escravidão Chora, chora, chora Meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeira Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeira O que foi que o Antônio Carlos Magalhães fez? Pegou a academia de pastinha, tomou para fazer aquele cenac E disse que ia dar outra academia e deu um buraco lá Com a academia de final de pastinha Cê voltou, a expôs, cê voltou, entregou a ele A merda que ele entregou a ela lá E pronto, foi o que ele fez O espaço dele, disse que ia voltar, mas nunca voltou A maioria dos alunos não pagava Os alunos não pagavam E o... Ele gostava muito de pedir as coisas das pessoas Ele pedia e pronto Agora tem uma coisa importante que a gente tem que notar É o seguinte Que durante essa época Que entra o regime militar O mestre pastinha era muito apoiado pelas pessoas de esquerda Se você ver quem apoiava o mestre pastinha Jorge Amado Pierre Verger Aquela galera E é uma galera que durante esse período tem que sair fora E ele perde uma grande parte do apoio dele Eu acho que no momento que isso é quebrado E ele também Eu acho que coincide dele perder a academia dele Eu acho que aí É a decadência E aí, pra acabar Ele ainda tem um problema nas vistas E aí, pra acabar Tá interna Tá interna, pô Vou ler, chapa de porta Bahia, Bahia, Bahia Vem aqui Bahia, Bahia Capitão é Salvador Quem não conhece a capoeira Não pode dar seu valor Eu amo minha terra Brasil, minha terra Itagi e Bahia Eu amo tudo Itagi, Bahia e Nova York No lugar onde eu parto Eu amo também Depois que mestre pastinha perdeu a academia dele A maioria dos mestres angoleiros se afastaram E poucos mestres de capoeira angola Estavam continuando da aula Um desses poucos mestres era o João Pequeno Mestre João Pequeno Que continuava com a sua academia no Forte Santo Antônio E aí Moraes veio do Rio de Janeiro E eu juntamente com ele E a gente começou a sentir a importância De mostrar a capoeira angola novamente Porque esses mestres, na verdade Não tinha como se expressar Os pessoal que estavam Principalmente pessoal de educação física Pessoal que fazia capoeira regional Tinha um discurso acadêmico E esses mestres não tinham esse discurso acadêmico Então eu e Moraes Fomos um dos poucos mestres Que tinha esse discurso acadêmico também Então a gente começou Foi na época que eu estava fazendo faculdade Moraes também E a gente começou a botar o discurso da capoeira angola Num discurso acadêmico Para poder realmente confrontar essas pessoas E a gente foi bem sucedido Hoje em dia a gente vê a capoeira angola Em todos os lugares As pessoas tendo respeito E além também da gente jogar a capoeira angola A gente não tinha medo de jogar com ninguém A gente jogava a capoeira angola Da maneira como deve ser jogada Com qualquer capoeirista Então eu acho que isso também ajudou Na forma de revitalizar a capoeira angola A história é muito engana A história é muito engana Diz tudo pelo contrário Até diz que a polícia Aconteceu no mês de mar A gente não se lhe vai A prova desta rua A mentira, meu Deus Daquete miséria A minha chave Viva a medida de novembro Momento pra se lembrar Não deixe treze de mais Nada pra comemorar Muitos tempos se passaram Eu lembro sempre a luta Zumbi é nosso herói Zumbi é nosso herói De fama e foi Senhor Pela prova tomei meu Foi ninguém mais lutou E apesar de toda a luta Joveca velho Pedro não se libertou da paz Nós tivemos íncones Que foram dados pra capoeira Por exemplo, primeiro foi mestre Paixinha Um ícone da capoeira O grande mestre de capoeira Depois veio dois outros mestres João Grande e João Pequeno Que se destacaram Então, pra acontecer de outras pessoas Chegar no mesmo nível Que eles chegaram É um pouco difícil Eu acho que a única pessoa que alcançou É o mestre Moraes Ninguém pode negar isso Da mesma forma que João Grande e João Pequeno Representam bem O mestre Paixinha O Moraes hoje representa O mestre Paixinha O mestre João Grande E o mestre João Pequeno Eu retorno em 83 Encontro a capoeira angola em decadência Sob hegemonia da capoeira regional E resolvi comprar essa briga Sem a experiência Política que eu tenho hoje Eu comprei essa briga Muito antes E digo que Toda essa minha experiência política Foi Eu fui adquirido a partir Dessa Dessa briga Dessa luta Que eu comprei aqui Em defesa da capoeira angola O mestre João Pequeno estava vivo Inclusive Era a pessoa que estava aqui dentro dando aula Acho que o mestre Boca Rica também Dava aula aqui dentro Eram os dois Só O mestre Boca Rica O mestre João Pequeno Mas eles O mestre João Grande Tinha parado de jogar capoeira E o mestre João Pequeno Ele tinha o conhecimento Mas não tinha como verbalizar Ele não sabia como Lidar Com o lado político Não é Não digo nem partidário Mas o sócio político da capoeira E aí eu comprei essa briga E te confesso Que eu não tinha conhecimento nenhum De o que era isso Eu fui no peito Eu fui Empurrado Eu acredito até Que o mestre Pastinha chegou Fale assim Vá porque eu não estou aí Resolva esse problema aí Aí eu Foi aí que eu comprei essa briga Pela capoeira angola E aí Agô senhora menina Agô senhora menina Agô e agô babá Vou vencer essa batalha Com a ajuda de Xangô Eu peço licença vovó Peço licença vovó Camaragui É hora, é hora É hora, é hora Camaragui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Camaragui O que eu estou achando A capoeira é muito forte O que eu estou achando O que eu estou achando A capoeira é muito forte Eu acho que há Beaucoup de diferença Beaucoup de choses Beaucoup de relevância A capoeira é responsável A capoeira é Serena, é hora A capoeira é E por a mente que aprende a jogar capoeira, a malice é a capoeira, a malice é a capoeira, ela é tudo isso, ela é espetáculo. Penso que todos os capoeiristas são manhosos porque a própria lhe dá aspiração, ensina a idealizar, porque todos nascem com a capoeira. Não sois homens como as mulheres, não é novidade na Bahia. Nós mulheres temos essa coisa da essência e a sutileza e o cuidado com as coisas, que é nosso. Não é fácil, por ser mulher, a gente sempre tem que estar se autoafirmando, dizendo que nós somos capazes, sempre estamos passando por provas. Estamos sempre testadas, questionadas, será que ela é capaz, será que ela tem condições. Não é fácil ser essa herdeira desse legado. Eu ainda estou me encontrando. Não sei se é por causa dessas, todo dia é uma provação, de ter que provar que eu sou capoeirista, mas também eu digo que eu não quero ser e nem sou a melhor capoeirista e nem quero ser. Eu só quero poder dar continuidade ao que me faz bem, que é jogar capoeira, poder falar sobre o meu mestre, poder falar sobre a capoeira, é transmitir tudo o que a capoeira me deu, o que a capoeira me transformou. Enquanto mulher, negra, morar na periferia, ter sido mãe adolescente, e a capoeira ter me dado a oportunidade de hoje ter uma formação, de ser capoeirista, de ser professora, de estar dentro da escola, contando a minha história, contando a história do meu mestre, contando a história da capoeira, contando a história do mestre Pastinha, eu tenho mais é que devolvê-la tudo o que ela me deu. Por este mestre Pastinha, apenas como matéria, porém tua alma pura entrou na região Sibéria, levando tua baía para a santa glória etéria. A capoeira é jamais, o teu nome esquecerá, pois fosse quem desce a ela, a glória que hoje está, e outro Pastinha na terra não nasceu nem nascerá. Tem muita saudade dele, mas no lugar onde eu estou, a roda que eu estou aqui, a roda que eu estou aqui, a roda que eu estou aqui, e ei, maior é Deus, pequeno sou eu, tudo o que eu tenho foi o Deus que me deu, na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu, e o meu Deus, o mestre Pastinha. Menino, preste atenção, não seja mais idoso, que não seja despertado. A roda da capoeira, a roda da capoeira, pastinha já está cacificado. Cidade de ascensão, capital tamaraty, pastinha já foi a raca, presenta capoeira do Brasil. E aí, aí cantava isso. E aí, cidade de ascensão, e aí, cidade de ascensão, capitã de tamaraty, é enganos das nações da sepultura do Brasil. Pastinha já foi a África, a mostrar capoeira do Brasil. E aí, cidade de ascensão, e aí, cidade de ascensão, e aí, cidade de ascensão, e aí. E aí, cidade de ascensão, 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 e aí, cidade de